A gente quer aproveitar tudo que a tecnologia pode oferecer. Assim, à mão. Mas esta facilidade toda nos deixa mais vulneráveis. E esta sensação, eu sei, assusta. A Genial pensou nisso para você e lançou o seguro PIX. Com poucos cliques no nosso aplicativo, você contrata proteção caso seja coagido a fazer compras ou transferências da sua conta Genial por PIX, TED ou DOC. O produto é barato, vai de R$ 3,99 a R$ 13,99. Tudo com a qualidade e o atendimento da Genial. E o seguro vai além. Ele cobre morte acidental e invalidez permanente, total ou parcial, para acidente. E no último sábado de cada mês, você concorre a um prêmio de R$ 10 mil. Proteção para sua conta, sua vida e com prêmios. Viu? Todo mundo pode ser Genial.